Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos voltar o nosso conteúdo de geografia. Olha só, essa semana nós, professoras do quinto ano, nós vamos retomar os conteúdos que foram ministrados nas aulas anteriores. O objetivo é que seja reforçado o conteúdo para vocês, tá? Até para nós seguirmos adiante. Então, nas semanas anteriores, eu falei sobre vegetação do Brasil, falei sobre o clima do Brasil e falei sobre os biomas do Brasil também, certo? Na aula anterior, eu falei sobre as zonas climáticas, as zonas térmicas do Brasil. Lembram? O Brasil, ele apresenta, ele tem duas zonas térmicas, duas zonas climáticas, que é a zona tropical, né, que faz o Brasil um país mais quente, né, porque está próximo à linha do Equador. Então, o Brasil, predominantemente, está lá na zona térmica, na zona climática tropical e apenas uma pequena faixa lá da região sul está lá na zona temperada, que faz da região sul uma região diferente das outras regiões, porque é um lugar onde o clima é mais frio, o inverno é mais rigoroso, ok? Em seguida, né, o que eu vou falar hoje sobre a influência do clima na vegetação e, consequentemente, nos biomas apresentados nas regiões brasileiras. Então, o clima, gente, ele influencia diretamente na vida dos seres vivos. Imagine só, vamos ter um exemplo. Uma planta que vocês conheçam, uma vegetação, os cactos, né, nós conhecemos bastante. Nós sabemos que os cactos, eles não precisam de água em abundância, né, que eles conseguem armazenar a água e ficam em temperaturas quentes. Geralmente, esse tipo de vegetação nós encontramos onde aqui no Brasil? Lá no bioma caatinga, né? Qual é o clima? Tropical, semiárido, as temperaturas são mais quentes, o verão é mais intenso, chuvas são mais escassas. Então, nessa região existe uma vegetação que é própria para esse clima. Agora, vamos pegar essa planta, essa vegetação e colocar em um bioma onde há chuvas em abundância. O clima, a umidade, né, do lugar é alta. Por exemplo, lá no bioma Amazônia, no clima equatorial, onde as chuvas são abundantes, uma planta como essa conseguiria sobreviver? Provavelmente não, né? Por quê? Porque essa planta, ela precisa de uma região mais quente e seca, certo? Por isso, se criaram, em cada região foram aparecendo diferentes tipos de biomas. Professora, você está falando em bioma, bioma, me lembra o que é bioma? Bioma é o conjunto de seres vivos de cada região. Então, é o conjunto das vegetações e dos animais de cada região. Então, se existe uma região, como eu dei o exemplo para você, lá no Nordeste, que é o tropical semiárido, né, que é o clima, e ele apresenta o bioma caatinga, significa que a vegetação e os animais de lá estão preparados biologicamente para suportar, para aguentar, para sobreviver em um ambiente quente, seco e com poucas chuvas, certo? E também, nós podemos notar, né, com relação a biomas, o nosso bioma. Nosso bioma é qual? O cerrado, certo? Então, quais são as características de uma vegetação do cerrado? Troncos retorcidos, cascas mais fortes, raízes mais longas. Por quê? Porque nós, todos os anos, nós presenciamos aqui em Goiás, temperaturas quentes, secas, extremamente secas, umidade do ar bem baixa, né, às vezes até solta propagandas na televisão, pedindo para que a gente consuma mais água, justamente por isso, porque a umidade do ar é baixa. Então, essas vegetações, elas criam também formas para sobreviver naquele local. Por isso, existem árvores, né, lá no cerrado, aqueles troncos retorcidos, justamente por isso, porque é típico da vegetação do cerrado. Ah, professora, mas eu posso encontrar esse tipo de vegetação lá no Pampa, lá no clima subtropical? Não, porque lá no clima subtropical, é um clima frio. Então, geralmente, são as vegetações mais rasteiras, a não ser as araucárias, as árvores maiores, mas assim, geralmente são vegetações mais rasteiras. Então, queridos, o clima, ele influencia diretamente na vida das pessoas, na vegetação e em toda a região brasileira. Ok? Nós temos sete biomas. Então, lá no seu livro Bernoulli, bem explicadinho, tem a diferença de cada bioma, certo? Até por isso que eu pedi para vocês, para fazer aquela atividade avaliativa muito simples, muito tranquilo, para você desenhar o mapa do Brasil com as regiões e cada região, o seu clima e o seu bioma. Professora, posso desenhar dois mapas para mostrar a diferença do clima e do bioma? Pode. Professora, posso fazer só um mapa do Brasil e colocar em cada região o clima dele e o bioma? Também pode, certo? Você pode escrever, fazer no seu caderno, se tiver com você, você pode fazer em uma folha à parte, tá? Que depois, cada professora vai olhar, ok? E vai dar a sua nota, vai dar a sua pontuação, tá bom? Mais à frente, na semana que vem, nós vamos continuar com o nosso conteúdo, nós falaremos sobre relevo. Por isso, eu preciso que vocês reforcem o conteúdo, vocês deem uma olhadinha novamente no conteúdo, sublinhe os pontos importantes e qualquer dúvida, pessoal, manda para nós, tá bom? Que daí, nas videoaulas, nas aulas online, nós falaremos com vocês, ok? Então, tá bom, gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!